Esta terça-feira ficou marcada pela pior razão. Um incêndio de grandes proporções deflagrou em centieiras, freguesia de fontes, abrantes, alastrantes até ao Sardual. Os dois incêndios, que chegaram a mobilizar a dada altura mais de 700 bombeiros, centenas de viaturas e vários meios aéreos, deixaram no terreno um rasto de destruição e prejuízo, com destaque para três habitações completamente queimadas e uma vasta área de floresta, mato e terrenos agrícolas, reduzidos a cinzas nos dois concelhos. A Aertes esteve no local, na manhã desta quarta-feira, a acompanhar o evoluir da situação, também no Centro de Comando das Operações, instalado no Sardual, onde ouviu o responsável pelas operações no terreno, o comandante Mário Silvestre, que na altura, já muito perto do meio-dia, fazia para a reportagem da Aertes o ponto de situação. Aquilo que nós temos neste momento, temos uma frente ativa ainda, com 80% já em resolução, ou seja, todo o nosso setor alfa, aquela zona das fontes, está a 80% em resolução. Estamos a concentrar esforços nessa zona, que é o ponto mais quente que temos no fundo. E, portanto, o sentimento é, por certo, de uma tarefa e uma missão muito bem comprida. Muitos homens no terreno para conseguir, de facto, develar toda esta situação. Há meios que vieram mesmo de muito longe. Há meios que vieram de muito longe. Nós temos neste momento 618 operacionais no teatro de operações e 212 meios, 10 máquinas de rastros. Temos 4 meios aéreos e, portanto, é um dispositivo extremamente pesado, mas que, efetivamente, o trabalho que fizeram durante toda a noite foi de uma valia extraordinária. Um trabalho que prossegue, naturalmente, também com o rescaldo, digamos assim, não é? Obviamente. Neste momento, os trabalhos de consolidação e vigilância são, sobretudo, de extrema importância para que não venhamos a ter qualquer tipo de problema ao longo do dia de hoje e durante o dia da manhã. Há possibilidades de ignição no meio disto tudo, não é? Há possibilidade de reativações. Aliás, é normal que assim seja. Os meios são, de facto, nesta fase já suficientes. O combate foi de acordo com aquilo que estava previsto, programado? O combate é extremamente dinâmico e, portanto, dificilmente nós podemos dizer que foi exatamente de acordo com o que tínhamos previsto, até porque nós, por volta das 17h30, tínhamos o incêndio praticamente dominado e tivemos duas situações complicadas. Tivemos uma situação do novo foco de incêndio em Andreus e ali estualiada a uma entrada de ventos extremamente forte, com ventos muito instáveis e com rajadas de 80 km hora, a dispersão de meios que foi causada por novo foco de incêndio e depois pela proteção às habitações que foi necessário fazer. Toda a estratégia que estava inicialmente montada acabou por ficar comprometida e, portanto, houve que, no fundo, reorganizar todo o dispositivo para conseguirmos depois chegar à altura que estamos hoje e agora, neste momento, com praticamente o incêndio dominado. A coordenar a Proteção Civil do Conselho de Abrantes esteve desde o início do fogo a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. A reportagem da Aertes Autarca expressava, na ocasião, o seu profundo agradecimento aos soldados de paz pelo empenho dos bombeiros no combate às chamas e dando conta, na altura em que era entrevistada, do facto de haver ainda frentes ativas no seu concelho. Bom, gostávamos de já estar em rescaldo, não estamos, ainda estamos com uma frente ativa, mas chegámos a ter quatro frentes ativas, sempre com casas na primeira linha. Neste momento não temos, neste momento o que está a arder é mato, é floresta. Congratulamos-nos, ainda assim, com aquilo que foram as consequências e que estão a ser as consequências deste incêndio. Chegámos a temer o pior e foi graças à grande mobilização que foi possível fazer de meios humanos, técnicos, materiais, que, felizmente, as consequências não foram aquelas que tivemos há cerca de uma década atrás. E, portanto, as minhas primeiras palavras são de grande reconhecimento aos homens, às mulheres e também a quem teve condições para garantir que estes meios pudessem chegar ao terreno. Queria dizer também que não estamos a salvo ainda, há reacendimentos, mas são mais de 600 homens no terreno, estão mais de 200 viaturas, estão mais de uma dezena de máquinas pesadas que combatem este incêndio, que impedem que ele reacenda, pese embora já todos sintamos, ainda não é meio-dia, a temperatura altíssima que se faz sentir e a falta de humidade. E, infelizmente, também saibamos que já há um outro foco de incêndio no sul do concelho que pode aqui causar alguma perturbação nos trabalhos. Queremos crer que isto não vai acontecer, porque os meios que estão no terreno, pese embora todo o cansaço dos homens e das mulheres que estão a operar, são suficientes e, nomeadamente com os meios aéreos, que há pouco não fiz referência, que tanto nesta frente de incêndio ativa, como também no foco de incêndio que deflagrou há pouco tempo nas Bicas, vamos ser capazes de evitar o pior. Uma certeza já muitos prejuízos, não é? Há voltadíssimos. Bastantes, muita área ardida, sabemos que há duas casas no concelho de Abrantes que foram fustigadas pelo incêndio. Em concreto, na freguesia de Carvalhal houve parcialmente uma casa cuja cobertura ficou parcialmente destruída, uma primeira habitação e depois em Senteiras uma segunda habitação que foi destruída. Não há pessoas em risco? Ou melhor, não houve situações lamentadas? Houve situações graves, houve seis pessoas a serem assistidas, mas basicamente cansaço e pequenas queimaduras em dois bombeiros. De resolução mais rápida foi o incêndio de Sardual, que teve na sua origem as localidades de Andréus e Carvalhal, e que esta manhã era dado como instinto a registrar o facto de uma casa ter ardido a par de uma vasta área de floresta, como referia à reportagem da ERTS o presidente da Autarquia. Nas declarações exclusivas prestadas à ERTS, também no final da manhã de hoje, o presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, e responsável pela proteção civil no Conselho, dava conta daquilo que foi o grande susto da noite e madrugadas anteriores. Depois de um grande susto, de uma noite dantesca, em alguns locais, realmente as coisas agora estão calmas, há sempre o perigo de algum reacendimento, e é esse o trabalho que os homens estão a fazer também, tentando que não haja reacendimentos e que também contamos que o São Pedro ajude, e parece-me que sim, porque o momento está a encobrir, o tempo está a refrescar, era importante que assim fosse para ver se temos realmente outras condições, também para que as pessoas que andam aqui já há muitas horas, também possam depois vir a descansar. Prejuízos, nesta fase, não é possível contabilizar, obviamente, em concreto, mas são, de facto, avultados? Sim, claro que são prejuízos avultados, não só à floresta que herdeu, pela importância económica que tem para os seus proprietários, mas também pela importância que tem na qualidade do nosso área. Nós estamos aqui numa zona do país, que acaba por ser o pulmão de todo este país, uma zona de grande floresta verde, que é fundamental que se mantenha e que se trate bem, porque é muito, muito importante para a qualidade do nosso ar. Há também a lamentar o caso de São Simão, de uma habitação que herdeu, uma primeira habitação de um casal com filhos, é de lamentar esta situação, mas pronto, também temos o Gabinete Ação Social do município no terreno, acompanhando não só esta família, mas também aquelas famílias, principalmente em São Simão, que foram desalojadas e que estiveram na Santa Casa da Misericórdia e no Quartal de Bombeiros, estamos também a apoiar no sentido de minimizar o prejuízo e a dor que estas pessoas sentem.